Com mais de 200 mil em prêmios, o 7º Torneio de Pesca Esportiva começa essa semana, começa hoje, lá em Paranaíba. Alex Santos tem os detalhes. Com mais de 200 mil reais em premiações, o 7º Torneio de Pesca Esportiva de Paranaíba começa nesta sexta-feira e segue até o próximo sábado na Estância Turística Lencastro. O torneio é promovido pela Associação de Pesca Esportiva de Paranaíba e é um dos maiores eventos da modalidade realizado no Brasil. A recepção aos participantes já começa nesta sexta-feira com o Torneio de Arremesso de Precisão. Uma grande estrutura foi montada no Porto Lencastro com palco para shows, alimentação, além de tendas e estandes para exposição de equipamentos náuticos das empresas patrocinadoras do evento. E em relação aos mais de 200 mil reais em premiações, os participantes concorrem no torneio uma lancha com carreta, barco com carreta, também dois motores de polpa 15 HP, além de três barcos e três carretas. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!